Hey pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha pra vocês da coleção vegano da Lorac, que é uma coleção composta por 24 cores, porém hoje eu vou falar pra vocês apenas de 7. Essa coleção é uma coleção hipoalergênica e também toxic free, que são esmaltes sem componentes nocivos à saúde das nossas unhas. Uma coisa importante também é que ele não é testado em animais. E pra iniciar nossa resenha, eu escolhi o Elegância, que é um nude meio terroso, com um fundo meio alaranjado, não sei se vocês perceberam, mas ele tem aí uma pegadinha alaranjada no fundo. E esse esmalte, eu utilizei 3 camadinhas pra esmaltação. Na segunda camada, eu senti que ele já tava já bem pigmentado, porém, como vocês podem ver, a minha unha, ela tem essa ponta dela muito fechada, é um branco bem fechado, tem gente que tem essa parte mais transparente, mas a minha é bem fechadinha. Então, eu fico meio cabreira, sabe? Eu fico meio com toque, e eu não gosto que fique aparecendo essa parte da minha unha. Então, eu preferi passar 3 camadas pra mim me sentir mais à vontade. Mas com 2, você já consegue uma boa pigmentação aí na sua esmaltação. A próxima cor escolhida foi o Mimosa, que é um translúcido, embora não pareça muito olhando assim no vidrinho, né? Ele é um translúcido, mas um translúcido com cobertura bem alta. Então, aí, se você quiser utilizar ele sozinho, também pode. E pra isso, eu passei 3 camadinhas dele nas minhas unhas. Ficou ainda um pouco transparente, aparecendo ali aquela partezinha branquinha da minha unha, mas por ele ser um esmalte translúcido, não ficou feio, ficou bem bonito. E como eu falei com vocês, ele pode tanto ser usado sozinho, assim como eu tô utilizando, como também pode ser utilizado sobre outra cor, né? Pra fazer misturinhas, que fica muito bonito e dá aí pra você fazer várias combinações diferentes. Uma coisa que vale muito ressaltar aqui pra vocês é que o pincel dessa coleção, ele é um pincel maravilhoso, e é um pincel anatômico que você consegue passar em toda a sua unha em uma pincelada só. Essa cor, ela tem tipo um brilhinho, sabe, de fundo, porém, eu não consegui mostrar esse brilho pra vocês, mas ele é um brilho muito bonito. A terceira cor escolhida foi o Meguice, que é um dos meus preferidos, nem preciso falar o porquê, né? E essa cor, ele também tem uns brilhinhos de fundo, que é como se fosse um efeito shimmer, sabe? Aquele brilhinho meio furta-cor, muito bonito também. Que, infelizmente, na câmera, eu não consigo focar muito bem pra vocês, né? Porque eu utilizo um celular pra gravar, então, o foco já não é muito bom. Mas, ele tem aí um brilhinho sensacional, que fica muito bonito, dá um charme muito especial na unha. Pra essa esmaltação, eu também utilizei aí três camadinhas, que cobriram 100% a minha unha. A quarta cor é o Dahlia, e ele tem assim um mistério meio no ar, né? Que ele é um coral, mas um coral também com fundo meio alaranjado. E ele se assemelha muito ao Elegância. Então, eu meio que acho que ele é aí um Elegância, um tom mais claro, né? Seria? Não sei. Eu tive essa impressão. E se você colocar os dois vidrinhos do lado, o Dahlia do lado do Elegância, você vai ver que, realmente, eles meio que se combinam, né? São cores bem parecidas, porém, o Dahlia, ele é bem mais claro do que o Elegância. E ele não tá assim pra um tom nude, né? Como eu falei, ele é mais um coral. Essa daqui, nessa esmaltação, eu tive que utilizar quatro camadinhas, porque o Dahlia, ele é um esmalte mais transparente. Então, ainda na terceira camada, ele ficou aparecendo bastante a ponta da minha unha, o que eu não gosto muito. Então, eu utilizei quatro camadinhas pra ter uma cobertura 100%. A nossa quinta cor é o Labamba. E ele também tá entre os meus queridinhos, porque se enquadra em tons nudes, né? E esse Labamba, ele tem um tom que assemelha ao Goiaba, né? Um Goiaba meio rosado. E ele faz lembrar muito a Rosa Ciclame, que é um tom muito utilizado em tintas, né? Que é um tom muito bonito, que a gente gosta bastante de utilizar pra fazer flores, e que fica muito charmoso. E pra minha surpresa, esse esmalte já cobriu na segunda camada, porque ele é muito pigmentado. A sexta cor é o Não Me Provoque, que é esse rosa pink maravilhoso. E que me surpreendeu muito, porque quando eu olhei, eu pensei que seria aquele rosa pink bem aberto, né? Aquele tom bem fluorescente. Mas não, ele é um rosa pink mais fechado, o que me agradou bastante, porque eu não sou muito adepta a esses tons mais fluorescentes. Eu gosto mais pra fazer decoração mesmo. Agora, pra esmaltar as unhas, eu não curto muito. E essa cor é uma cor bem pigmentada, e eu só precisei passar duas camadinhas pra obter um resultado 100% aí bom. O que me agradou muito, eu sei que agrada vocês também, né? A próxima cor é o Vermelho Hipnose, que é um clássico vermelho, aqueles vermelhos em tons de tomate, né? Um vermelho mais aberto, que o próprio nome já diz. É um vermelho que hipnotiza aí qualquer um. Eu gosto bastante de esmalte vermelho, eu acho que deixa a unha super elegante. Tanto o vermelho mais aberto, quanto o vermelho mais fechado. Todos eles têm aí o seu charme. E esse vermelho também, ele é bastante pigmentado. Eu utilizei apenas duas camadinhas também, pra cobrir 100%, e ficou muito lindo na unha. Eu também sou apaixonada por esmaltes vermelhos. E pra finalizar, eu vou deixar essa dica de esmaltação pra vocês, que é uma esmaltação multicolor. Eu comecei com um tom mais coral, e depois eu vim puxando pro rosa, e finalizei com vermelho. E eu acho que eles super se combinaram, umas com as outras, né? Lembrando que eu não utilizei estrabilho, nem top coat. Eu vou deixar o link do Instagram, e o link também do site da Lorac, aqui pra vocês conhecerem um pouco mais sobre a marca. Deixa aqui nos comentários, o que vocês acharam das cores, se vocês gostaram, que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus, e até o nosso próximo vídeo.